Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou estar fazendo um box de um smartphone Redmi Note 7 que eu fiz a compra pelo Mercado Livre. Foi uma compra bem tranquila, chegou super rápido aqui em casa e agora nós vamos para um box. E ele veio bem lacradinho. Ele vem também junto uma capinha. E uma... Ah pessoal, olha que legal. Ele mandou também uma película 5D, uma película de vidro. Vamos ver agora lá dentro, se está tudo ok. Estava um excelente preço pessoal. Estava no site dele, estava lá por... Ah, olha só, veio uma capinha de silicone. Tudo, os manuais dele. As orientações. Ah, isso mesmo, a capinha. Ele está me mandando junto. Então pessoal, como eu estava falando, ele estava lá, estava por um excelente preço. Estava saindo lá por R$995,00 com frete grátis. Perfeito. Redmi Note 7. Veio o carregador, tudo original. Olha que legal. Nossa, muito lindo, olha só. Eu estava olhando também... A pontuação, a pontuação desse vendedor no mercado livre. Também isso aí, fica a dica para vocês aí. Observem bem lá. A quantidade de vendas... A quantidade de vendas que ele tem. Os pontos positivos. E ele estava bem qualificado lá, para fazer as vendas. Então pessoal... Então pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing aí. O produto veio tudo certinho. E abaixo, lá na descrição, eu vou deixar todos os dados do vendedor. Caso alguém aí se interesse e queira comprar. Até o próximo vídeo. Valeu!